Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é em especial a o dia das crianças eu quero desejar aí um feliz dia das crianças para todas as crianças do mundo inteiro e então eu levei aí o meu filho e a minha sobrinha para se divertir nesse parque maravilhoso que está montado aqui no shopping da minha cidade também levei o meu outro sobrinho só que ele está ali com o bracinho quebrado não pôde ir nesse brinquedo mas ele foi em um outro ali que é para assistir em 9D e aí eu filmei um pouquinho da reação dele e vou mostrar aqui para vocês quem não é inscrito aproveita para já se inscrever, deixa like, comentem que para mim é um enorme prazer responder cada um de vocês acompanhe o vídeo até o final que ele está muito especial no finalzinho ali do vídeo eu comecei a montar ali um brinquedo com o meu filho que foi o presente dele, algo que ele queria muito e então está muito divertido vai acompanhando aí o vídeo até o final o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo Tchau. 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 It's always you I met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how it starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart I've been broken, yeah I know how it feels to be open And then find out your love isn't real I'm still hurting, yeah I'm hurting inside I'm so scared to fall in love But if it's you, then I'll try It's you, it's you, it's always you If I'm ever gone E agora a última parte Tá pronto, olha gente Caraca, que fofinho Gente, amei, ó Tem até as comidas, ó Se vocês quiserem comer nessa hamburgueria Tô recomendando muito, hein Não